Música São duas mil peças que já estão cadastradas nos centros de desmanches de veículos. Quem nos dá mais detalhes sobre isso é o Adriano Saraiva, que é chefe da divisão de desmanches do DETRAN. Muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Então, qual é o objetivo desse cadastro? Bom, esse trabalho realizado pelo DETRAN em todo o estado do Rio Grande do Sul tem por objetivo fornecer ao poder público o controle e, com isso, a fiscalização do comércio de peças usadas. Então, a presença do poder público neste comércio de peças tem como objetivo máximo tentar coibir o furto e o roubo de veículos. Agora, quantos ferros velhos existem no Rio Grande do Sul e quantos já estão, na verdade, legalizados? A estimativa que o DETRAN trabalha é que no estado do Rio Grande do Sul existem 758 empresas que trabalham com esse tipo de atividade. Dessas 758, 321 empresas procuraram o DETRAN-RS para tentar buscar a sua regularização. E aqui em Porto Alegre, qual é a situação? Em Porto Alegre, nós temos hoje 43 empresas que estão em fase de regularização. Então, aí estão cada uma numa fase, numa etapa particular deste processo. Então, quer dizer que hoje qualquer peça de carro que for vendida num ferro velho, na verdade, ela vai estar cadastrada, vai estar, na verdade, cadastrada num sistema e que vai ter ligação direta com o DETRAN, com todas as informações. Exatamente. Num futuro, que acreditamos seja bem próximo, quando todas as empresas estiverem nessa etapa, com certeza, qualquer peça dentro desse sistema vai ter o seu cadastramento e, consequentemente, a sua ligação a uma origem, a uma nota fiscal, a uma regularização. Agora, como é que é feito o cadastro? É o DETRAN que bate lá na porta da empresa ou é a empresa que, na verdade, tem que ir atrás do DETRAN para regularizar a sua documentação? Quem faz o trabalho de cadastramento das peças no sistema é a empresa. É o próprio empresário lá que, dentro do seu estoque inicial, realiza o cadastramento das peças e a vinculação a uma origem, que é a nota fiscal. O DETRAN, ele está, numa fase inicial, auxiliando esses empresários a realizar esse trabalho e, com a presença do DETRAN nessas empresas, automaticamente se inicia aí um acompanhamento e uma fiscalização nesse processo. Agora, senhor Adriano, qual é a meta que o Estado tem em termos de redução de furtos e roubos de veículos no Rio Grande do Sul? Bom, a estimativa, obviamente, ela vai ser mais real quando a gente estiver próximo a ter todas as empresas regularizadas. Mas, nós temos uma visita que nós fizemos aí à Argentina, nosso país vizinho, onde, realizado um sistema similar ao que nós estamos fazendo hoje, reduziu em 70% o roubo e furto de veículos. 70% é um índice muito alto, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Então, se nós chegarmos perto a esse índice, assim, eu acho que o trabalho vai ser coroado aí com pleno sucesso. Claro, e vai dar maior segurança aos motoristas, né? Que não vão ter mais o seu carro roubado na rua. Ah, sem dúvida. Evidente que esse processo, para funcionar na sua plenitude, ele precisa não só do trabalho do DETRAN, mas o envolvimento de todos os órgãos que compõem as parcelas do processo. Seja a Brigada Militar, a Polícia Civil, os municípios, através da liberação do Alvará, Ministério Público, enfim. Uma força conjunto, uma força tarefa, para que isso se torne efetivamente uma realidade. Obrigada. 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 Obrigada.